Rapaziada, se você deixar o like, se inscrever no canal e você ir agora no comentário fixado desse vídeo, você vai poder estar escolhendo através do aplicativo que eu estou deixando para vocês, qual quantidade de Robux você vai estar querendo adicionar na sua conta, mas isso você tem que deixar o like, se inscrever no canal em menos de 3 segundos. Então vamos lá, 1, 2, 3. Ainda vou aumentar mais 2 segundos, 4, 5. Bom rapaziada, é isso aí, então vai agora no comentário fixado desse vídeo, aposta em deixar o like e ter se inscrevido que você vai conseguir estar escolhendo hoje a quantidade de Robux que vai ser adicionada na sua conta, beleza? Então não perde tempo, vai agora e vamos para o vídeo. E salve, salve meus amigãos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui naquele modelo que vocês já sabem que você vai estar saindo aqui com Robux na sua conta do Roblox, de forma gratuita, sem pagar nada, beleza? Então eu sempre trago para vocês os melhores métodos que funcionam. E dessa vez eu estou trazendo para vocês um aplicativo que o link para download se encontra no comentário fixado desse vídeo, beleza? Eu vou estar sendo bem direto nesse vídeo e vou estar explicando para vocês o que. O aplicativo que eu tenho trazido hoje para vocês aqui, ele vai estar dando Robux na sua conta, beleza? E você vai estar ganhando uma certa quantidade ali. O tempo que você usar, você vai ganhar inúmeros Robux na sua conta, beleza? Então vai no comentário fixado desse vídeo, não perde tempo, que você vai estar baixando lá o melhor e único aplicativo atualmente que está dando Robux, beleza? Então vá rápido antes que esse método pare de funcionar, beleza? No comentário fixado desse vídeo. Vou estar deixando para vocês o link, vai ter outras dicas também dentro desse link e junto delas terá o download do aplicativo que eu uso e que eu recomendo para você que não tem vírus algum. Outra coisa, não é APKMod e não vai estar pedindo nenhum dado da sua conta, beleza? Então fica tranquilo porque ninguém vai estar pegando tua conta, você que vai estar adicionando os Robux na sua conta, beleza? Então APKMod, rapaziada, como eu já explico e volto a explicar para vocês, APKMod não dá certo, vai estar acabando banindo sua conta, alguma coisa vai dar errado, beleza? Então segue o meu aplicativo que eu estou dizendo para vocês, que o site é confiável, é um site verificado pelo próprio Google Play e é isso. Então é isso, no comentário fixado a gente se encontra lá, lá vou passar várias dicas e um aplicativo para vocês que vai estar dando Robux. Então é isso, aproveita, é nóis! Não posso esquecer de mostrar para vocês o resultado que na minha conta, certo? Eu estava com 88 Robux, se não me engano, consegui através desse aplicativo, consegui algo de forma muito fácil, rápido e prático, através do aplicativo que eu estou deixando para vocês no comentário fixado. Não perde tempo, estamos juntos, vai lá, agora é nóis!